Hum, não é de hoje que muitas meninas, mulheres no mundo inteiro sonham em ser cantoras. Algumas conseguem e se tornam Beatles, pessoas que vão ser lembradas por muito tempo. Algumas delas fizeram muito sucesso e infelizmente partiram super jovens. Nesse vídeo, confira 17 cantoras do Brasil e do mundo que morreram jovens, mas vão deixar muita saudade. Então curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, bloco social, cheio de saudade começando. Oi gente, a gente vai começar esse super vídeo com muita saudade falando de Amy Winehouse. Ela é considerada uma das maiores cantoras de todos os tempos e faz parte daquele grupo, um tão conhecido grupo de famosos que faleceram aos 27 anos. No início dos anos 2000, ela conquistou o mundo com sua voz, mas partiu vítima do alcoolismo aos 27 anos. No dia 23 de julho de 2011, ninguém falava em outra coisa no planeta Terra, senão dessa triste partida. Quem também partiu e deixou saudade foi Kassia Rejane Heller. Ela era uma das estrelas do rock em 29 de dezembro de 2001, quando partiu. Partiu para a eternidade do rock brasileiro. Muitas músicas que ela cantou, como 10 Mandamentos, Quem Sabe Eu Ainda Sou Uma Garotinha, entre tantos outros hits gravados por ela, até hoje estão internizados no rock brasileiro. Ela ganhou um prêmio, o Grammy Latino de melhor álbum de rock daquele ano. Pois é, mas ela sofreu um infarto do miocárdio aos 39 anos e partiu para as estrelas e deixou saudade. Quem também deixou saudade foi Christina Grimm, que era uma cantora americana, participou do The Voice dos Estados Unidos e tinha cerca de 3 milhões de seguidores aqui no YouTube. Fazia shows por toda a América e aos 22 anos ela ganhou muitos sonhos, inclusive um que achou que poderia namorar a cantora. Como não foi correspondido, ele resolveu atirar nela, matou-a e se matou logo depois, chocando todo mundo nos Estados Unidos. E ela fica para deixar saudade para muita gente. Você pode não ter vivido os anos do ouro, de ouro do rádio brasileiro. Pois é, mas com certeza deve ter ouvido falar em Dolores Duran. Na verdade, ela era Adélia Silva da Rocha. Fez muito sucesso para a grande sociedade carioca nas décadas de 1940 e 1950. Mas em 24 de outubro de 1959, ela faleceu muito jovem, aos 29 anos de idade, em sua casa. Foi dormir e infelizmente não acordou, mas ficou para a eternidade entre os brasileiros. Já a cantora Clara Nunes é uma das mais queridas da história do samba, da música popular brasileira, por que não? Mas ela também, também partiu super jovem, aos 40 anos, em 2 de abril de 1983. Naquele ano, especulou-se muito sobre as causas da morte da Clara Nunes, como o Brasil perdeu essa super cantora afro, de samba, de pagode, da música brasileira. Ela teve um choque anafilático após vários dias. Ela fez uma cirurgia de varizes, mas infelizmente, um componente do anestésico causou uma parada cardíaca na cantora. E depois de vários dias internada, o Brasil perdeu essa super voz. Mas até hoje, Clara Nunes tem muitos fãs pelo Brasil e pelo mundo. Quem também tem muitos fãs e é considerada uma das maiores cantoras, não só da história do Brasil, como do mundo, é Elis Regina. Na verdade, Elis Regina Carvalho Costa, que nasceu em Porto Alegre em 1945. Mas em 19 de janeiro de 1982, depois de uma overdose de medicamentos e bebidas, o Brasil perdeu essa super cantora. O bêbado e o equilibrista, como os nossos pais, foram muitos sucessos, eternizados pela Elis, que nos deixou aos 36 anos. Em 2019, a Coreia do Sul e o mundo do K-pop, que é esse mundão inteiro, sofreram com a ausência de Gu Hara. Ela era uma cantora, apresentadora, modelo, e dias se passaram onde ela se dizia pessimista com a vida, já que era muito criticada nas redes sociais pelos fãs. Em 25 de novembro de 2009, ela foi encontrada em sua casa, aos 28 anos, sem vida. Até hoje, muitos são fãs do K-pop e da música asiática que lamentam essa morte. Em 2017, o mundo do forró, o norte e o nordeste, lamentaram muito a morte da cantora de forró Elisa Clívia. Ela era super conhecida durante várias décadas e esteve à frente da banda de forró Cavaleiros do Forró. Mas em 16 de junho de 2017, ainda apostando na carreira solo, ela e o marido se envolveram em um acidente e ela acabou nos deixando aos 37 anos de idade. Mas quem gosta de forró no Brasil, com certeza, não esquece da Elisa. Claro que nesse vídeo, eu não deixaria de fora uma das maiores vozes de todos os tempos. A cantora Janice Joplin conquistou o mundo na década de 1960 e não era segredo para ninguém que ela sempre foi muito apaixonada. Apaixonada pelo seu marido e pela música. Pois é, mas infelizmente ela foi vítima de overdose aos 27 anos, quando tentava reconquistar o amor. Ela não conseguiu e infelizmente acabou nos deixando, deixando para a eternidade, porque muita música bonita ela cantou. Quem também cantou muita música bonita, que o Brasil não vai esquecer, é Marília Mendonça. 26 anos de idade, a rainha da sofrência, que ainda deixou muita coisa inédita para a gente ouvir, partiu. Partiu em 5 de novembro de 2021, 21 acidente aéreo quando partia para um show em Minas Gerais. Ela se foi, mas sua música, sua música vai ficar conosco por muito tempo. Duvida? Eu acredito que vai por muitos anos. O Brasil e o mundo não vão esquecer essa voz facilmente. Nessa lista também, a gente tem uma cantora de séries, uma cantora que fez sucesso no teatro, na Netflix, Naya Rivera. Ela tinha 33 anos, conquistou o mundo no início dos anos 2000, já soltando a sua voz na série Gui. Uma série que ficou super conhecida por levar musicais e apaixonar principalmente os jovens. Mas em 8 de julho de 2020, ela infelizmente morreu afogada num lago, na Califórnia, quando passeava com seu filho. Até hoje, está aí para você ouvir a voz dela e saber que ela tinha bastante talento. No mesmo ano em que Naya Rivera se foi, a cantora portuguesa Sara Carreira, filha do cantor Tony Carreira, também faleceu aos 21 anos de idade. Em 7 de dezembro de 2020, ela voltava de uma noite com amigos e com um namorado no interior de Portugal para Lisboa. Infelizmente, ela estava junto de um acidente automobilístico e os portugueses lamentaram muito essa morte, que até hoje repercute na justiça portuguesa. As causas desse acidente, as causas da morte de Sara Carreira. Mas sua música continua nas redes sociais, apesar dos poucos anos que ela cantou e encantou o público. Dessa vez, a gente chega à música latina, para falar de Selena Quintanilha Pérez, ou simplesmente Selena, não a Selena Gomez. Essa nossa Selena agora conquistou o público nos anos 1980 e 90. Ela fazia muito, mas muito sucesso, tanto que sua história se tornou o filme passado aqui no Brasil pelo SBT. Mas em 31 de março de 1995, Selena foi assassinada pela presidente do seu fã clube após um desentendimento. Super jovem, ela partiu aos 23 anos de idade. Mas muita gente lembra com carinho. Outra cantora, apresentadora, modelo, que não suportou a pressão dos fãs e dos empresários do K-pop, foi a cantora Sully. Ela era super famosa nos anos 2018, 2019. Gravou muitos clipes que tem mais de um bilhão de visualizações aqui no YouTube. Infelizmente, em 14 de outubro de 2019, ela foi também encontrada sem vida. Ela deixou um bilhete pedindo que as pessoas respeitassem mais os direitos das mulheres. E Sully, até hoje, é lembrada. Quem a gente trouxe também para essa lista foi uma cantora do country, o sertanejo americano Taylor D. Ela era alguém que fazia muito sucesso, que já tentava a carreira musical nos Estados Unidos. Mas, infelizmente, em 22 de março de 2021, aos 33 anos de idade, ela acabou se envolvendo em um acidente automobilístico. E partiu, deixou a nossa vida. Mas, segundo muitos fãs do Coutrin, até hoje, ela é lembrada naquele estilo musical. Quem também é muito lembrada, principalmente pelos fãs do SPT, do programa Raul Gil, é a cantora Mirim Yasmin Gabriele. Ela fez muito sucesso nos anos de 2014, 2015, 2016, no programa Raul Gil. Mas estava triste em abril de 2019 por ter perdido a mãe e o irmão. E, infelizmente, ela também foi encontrada sem vida, num domingo, aos 17 anos, quando muitos fãs do Raul Gil choraram e lamentaram essa morte, que faz falta no programa Raul Gil até hoje. Ela era considerada uma prodígio, uma menina que tinha desenvoltura para tudo em cima de um palco. Quem também sabia fazer muita coisa no palco e nas telas, Yali Haddana. Foi uma cantora que conquistou os Estados Unidos no final dos anos 90 e início dos anos 2000. Era coreógrafa, modelo, dançarina, compositora, atriz. Uma de suas músicas chegou a ser indicada ao Oscar pelo filme Anastasia. Cantava pop, hip-hop, mas em 25 de agosto de 2001, ela acabou falecendo. Ia para Bahamas em um avião que estava muito pesado e acabou caindo no mar. Ela namorava o Jay-Z, hoje marido da Beyoncé. E aí, gostou do vídeo? Curte, comenta, compartilha. Faltou alguma cantora para a gente atualizar esse vídeo? Sim, não, todas elas com certeza vão deixar muita saudade. Segue a gente nas redes sociais, arroba o bloco social. Tchau, tchau.